Meu Senhor Estou pedindo uma companheira para mim Para acalmar o meu sofrimento Tirar a mágoa e este tormento Não posso mais sofrer tanto assim Será meu Deus que é tão difícil me atender Mesmo sabendo que meus poucos dias Serão somente para sofrer A companheira que estou pedindo não lhe custa nada Porque aquela que tanto amei O Senhor levou para a última morada Se me ouvir e atender o que estou pedindo Eu vou sair deste mar de lágrimas E para sempre viverei sorrindo Será meu Deus que é tão difícil me atender Mesmo sabendo que meus poucos dias Serão somente para sofrer A companheira que estou pedindo não lhe custa nada Porque aquela que tanto amei O Senhor levou para a última morada Se me ouvir e atender o que estou pedindo Eu vou sair deste mar de lágrimas E para sempre viverei sorrindo O Senhor levou para a próxima morada A companheira que estou pedindo não lhe custa nada E para sempre viverei sorrindo não lhe custa nada Eu vou sair deste mar de lágrimas